Boa noite. Papa faz pausa nas atividades em julho, mas vai a Trieste participar da Semana Social dos Católicos. Bispos recém-nomeados estão reunidos na sede da CNBB em Brasília. Casa onde viveu a irmã Lúcia é reaberta em Portugal após oito meses de restauração. Dom Bruno Varriano, bispo auxiliar do Patriarcado Latino de Jerusalém, visita Brasil e celebra a missa na Catedral da Sé. Brasil empata com a Colômbia e enfrenta o Uruguai nas quartas de final da Copa América. Museu Catavento exibe modalidades que serão disputadas nas Olimpíadas na França. E em Minas Gerais, o município está em festa pelo dia de São Tomé. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar, o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Hoje não houve catequese com o Papa Francisco, como habitualmente acontece no Vaticano, em razão de uma pausa que o Santo Padre faz em suas atividades em julho. Neste período, todas as audiências estão suspensas. Ainda assim, no próximo domingo, o Santo Padre fará uma viagem à cidade italiana de Trieste, onde participará da Semana Social dos Católicos. Trieste é uma cidade portuária localizada no nordeste da Itália, banhada pelas águas do Mar Adriático. Tem no centro o Canal Grande, que compõe a beleza do município. Aqui, o Papa Francisco vai participar da Semana Social dos Católicos. Uma visita breve, menos de cinco horas, que concluirá a Semana Social dos Católicos na Itália. Um compromisso da Conferência Episcopal Italiana. A intenção do evento é refletir a mensagem social cristã e orientar a ação dos fiéis no mundo do trabalho. A chegada do Papa a Trieste está prevista para as oito horas, horário local. O Santo Padre será recebido no Centro de Convenções Gerais, onde se encontrará com os participantes do Congresso e fará um discurso. Em seguida, estão previstos encontros com representantes ecumênicos do mundo acadêmico e um grande grupo de imigrantes e pessoas com deficiência. O Santo Padre vai presidir a missa na Piaça Unità de Itália, seguida da oração mariana do Ângelos, encerrando assim a visita à cidade italiana. A TV Canção Nova vai transmitir a Santa Missa a partir de cinco e meia da manhã. A igreja celebra nesta quarta-feira a memória de São Tomé, um dos apóstolos de Jesus. Em Minas Gerais, uma cidade que pertence à diocese da campanha, está em festa. No coração de São Tomé das Letras, o pulsar vibrante pelo dia litúrgico. É a minha referência na fé. Ele que era incrédulo ao nosso Cristo, ao nosso Deus Salvador, se tornou um apóstolo crédulo no momento da visão de Cristo. Isso aí fortalece a fé da gente a cada dia mais. São Tomé dá a incredulidade à fé. Testemunho de acreditar que motiva tanta gente, desde sempre, a caminhar na esperança. Desde criança a gente tinha a devoção, que a gente vinha nas festas, vinha durante o mês, vinha à missa, depois nos dias de festa. No momento da dúvida que ele teve de Jesus, quando ele reconheceu Jesus, ele disse, meu Senhor, meu Deus, então o Senhor me toca muito. Na matriz da cidade, festa pelo dia do padroeiro. Na comunidade, a presença de São Tomé, a partir da relíquia de primeiro grau. É uma insigna de um pedacinho do osso daquele que tocou no ressuscitado. E quando a relíquia pousou em São Tomé, o que o padre pôde sentir e ver era a presença e a alegria de Deus estampado no rosto das pessoas que estavam dizendo Seja bem-vindo, São Tomé. Abençoe e ilumine a nossa São Tomé das letras. Após a ascensão do Senhor, Tomé percorreu diversas regiões do mundo para evangelizar. Seu objetivo era transmitir a experiência que teve com Jesus. Inspiração para os apóstolos dos tempos atuais, na continuidade da missão da igreja. E depois que São Tomé toca, eu acredito que a alegria transbordou de tal modo que ele se sentiu impelido a sair, a se aventurar. Essa saída de Tomé foi a aventura que os outros discípulos também se sentiram encorajados de não mais ficar escondidos, mas anunciar. Então, o legado de Tomé é esse da ousadia e da coragem de tocar no ressuscitado e anunciá-lo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove até sexta-feira o encontro dos bispos recém-nomeados. O propósito é fazer com que os bispos conheçam e refletam a colegialidade da missão na igreja. Partilha, oração e convivência. O encontro de cinco dias auxilia os bispos recém-nomeados no impulso animador para a missão eclesial. São bispos que vêm de diversas partes do Brasil, sacerdotes que foram nomeados, eleitos, ordenados ou estão para se ordenar, tem desde o sul do Brasil ao norte. Dos 22 participantes, alguns são recém-ordenados e outros serão ordenados em breve. Todos eles foram nomeados pelo Papa Francisco entre setembro de 2023 e junho deste ano. Se aprofunda a vida e a missão do bispo enquanto tal, o que isso significa, se aprofunda o conhecimento do que é uma conferência episcopal e ao mesmo tempo, nesses dias, se faz o conhecimento da estrutura e do funcionamento da sede da CNBB. Nós costumamos dizer que a sede da CNBB em Brasília é a casa de todos os bispos. Mons. José Octácio Oliveira foi nomeado bispo auxiliar de Belo Horizonte e aguarda com alegria a ordenação episcopal agendada para 10 de agosto. Para ele, o encontro na CNBB apresenta especificidades importantes para o seu ministério. Todo padre, quando chega a esse momento, o sacerdote fez já uma caminhada, mas tem sempre coisas que são específicas no exercício desse ministério, porque o ministério episcopal se exerce na comunhão com o Papa diretamente, de quem dependemos, estamos ligados, mas ligados também aos irmãos bispos. O Santuário do Pai das Misericórdias está readequando sua programação e, neste mês, já reinicia algumas atividades espirituais importantes. Informações com Maicon Oliveira. Uma das novidades é a retomada da Via Sacra, que será realizada toda sexta-feira, a partir de seis horas da manhã. A devoção à Via Sacra consiste na oração de acompanhar o Senhor Jesus e refletir seus sofrimentos desde o Tribunal de Pilatos até o Monte Calvário. Também neste mês, às sextas-feiras, haverá missas votivas ao Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor, para ajudar os fiéis a mergulharem nas graças dessa devoção. A Canção Nova, assim como o Santuário do Pai das Misericórdias, continua recebendo fiéis, peregrinos e demais visitantes. E mais informações você encontra em nosso site, noticias.cancionova.com. A partir deste mês de julho, começam a valer as restrições do Tribunal Superior Eleitoral para os candidatos às prefeituras e câmaras municipais, como o uso da máquina pública para influenciar e financiar a própria campanha. As restrições começam a valer a partir do dia 6 de julho, sábado. Nomeação, contratação e demissão de servidores públicos passam a ser proibidas, exceto em caso de emergência, para garantir o funcionamento de serviços públicos essenciais, como, por exemplo, na área da saúde. A partir da mesma data, agentes públicos estão proibidos de fazer transferência de verbas federais para estados e municípios, a não ser que o dinheiro seja usado em obras já em andamento ou para atender situações de calamidade pública. Também ficam proibidas participações de candidatos em inaugurações de obras públicas e a publicidade institucional de programas do governo. A expectativa é muito grande e de que os candidatos também respeitem. Isso, uma batalha jurídica se inicia. Muitos escritórios de advocacia trabalham nesses três meses e logo depois das eleições, de uma forma intensa, haja vista a quantidade de denúncias, pedidos de resposta. Muitos candidatos se sentem ofendidos por matérias na mídia. A partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, os partidos políticos e as federações poderão escolher seus candidatos. Os concorrentes também estarão liberados para pedir direito de resposta, contra reportagens, comentários e postagens que considerem ofensivas na imprensa e redes sociais. Passam a valer também as regras de publicidade, como o limite de gastos de campanha para os cargos que estão em disputa. Algumas emissoras também têm o dever de não privilegiar nenhum candidato. Algumas imagens, filmagens em relação a reportagens também precisam ter um certo tipo de cuidado para não fazer aparecer mais um candidato em detrimento de outro. Brasília e Fernando de Noronha são as duas únicas cidades do Brasil que não tem eleições municipais. Para o restante do país, o primeiro turno será no dia 6 de outubro e o segundo no dia 27 do mesmo mês. Somente os municípios com mais de 200 mil eleitores têm votação em dois turnos, caso nenhum dos candidatos à prefeitura atinja mais da metade dos votos válidos na primeira rodada. Mais de 153 milhões de eleitores vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para 5.569 cidades brasileiras. O descumprimento de qualquer determinação da justiça eleitoral pode acarretar na impugnação de candidaturas. São pequenos detalhes que no final você acaba não conseguindo assumir o mandato por pequenas falhas. Porque a multa em si é pequena. A multa em si não é um problema para esses partidos. O problema é não poder assumir. Aí sim, é um investimento que foi por água abaixo. Então as legislas precisam estar muito antenadas quanto a isso. O governo federal não fará mais o leilão para importar arroz. O Ministério da Agricultura constatou que os preços estão controlados e não há necessidade de adotar a medida. A desistência do leilão foi confirmada nesta quarta-feira pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele disse que com a sinalização de disponibilidade do governo de comprar arroz importado e abastecer o mercado brasileiro, além da volta à normalidade em estradas, os preços já cederam e voltaram ao normal. Agora o Ministério fará apenas o acompanhamento desses valores. A medida havia sido adotada para conter o avanço do preço devido às chuvas no Rio Grande do Sul. Os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e Companhia Brasileira de Abastecimento vão garantir o envio de arroz para locais com eventual desabastecimento, evitando assim a elevação dos preços. O termo de compromisso será assinado nos próximos dias. O leilão foi uma iniciativa do governo Lula, mas foi bastante criticado pela oposição e pelo agronegócio. Quatro empresas realizariam a importação do arroz para o Brasil. No mês passado, o leilão para a importação de 263 mil toneladas do produto foi cancelado devido às dúvidas sobre a capacidade técnica e financeira das empresas vencedoras. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. A gente começa a previsão de hoje com informações do sul do país, que viverá uma quinta-feira de tempo firme no Paraná, centro-norte de Santa Catarina e na faixa sul do Rio Grande do Sul. Já na faixa central do estado, a passagem de uma frente fria marítima deve deixar o tempo carregado e com ventos fortes. Em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 14 graus. No sudeste, não haverá chuva em nenhum dos quatro estados da região que terá sol entre nuvens. Destaque para o Rio de Janeiro, com nebulosidade pela manhã, seguida de elevação da temperatura. Por lá, a máxima será de 32 graus. O sol também predomina ao longo desta quinta-feira em todo o centro-oeste. Assim como nos últimos dias, o destaque fica por conta da umidade relativa do ar, que segue baixa em boa parte da região. Nesta área do Mato Grosso, por exemplo, a umidade será de 24%. As pancadas de chuva continuam no litoral nordestino, principalmente na faixa entre Sergipe e Pernambuco, onde há alerta para temporais. Em Recife, a mínima será de 22 graus. Já nas demais áreas, como Teresina, por exemplo, sol entre nuvens e máxima de 34 graus. E para encerrar, no norte do país, haverá chuva no Amazonas, Roraima e em parte do Pará e no Amapá. Já no Tocantins, tempo firme. Em Palmas, termômetros chegando aos 33 graus de máxima. Em muitos lugares do país, a florada do IP rosa é uma das marcas do inverno. Só que, em algumas regiões, as flores ainda não apareceram. A explicação pode estar nas temperaturas. É o que você vê agora na reportagem de Munizia Murim e Tiago Batista. Começou há duas semanas a estação, que deveria ser a mais fria do ano. Em muitas cidades, moradores esperavam pela floração dos IPs rosas, anunciando a chegada do inverno. A espécie é considerada símbolo da capital mineira. Por isso, a impressão de quem está acostumado com a beleza dessas árvores é que algo está diferente esse ano. Parece que está sem flor, né? E sem folha. Está pelado, né? Estou achando que vai assim, ressecado, sabe? Minas, não está florido, entendeu? Não é somente impressão. A florada do IP rosa está atrasada este ano. Quem estuda a flora explica que as temperaturas acima da média retardam o desenvolvimento natural desse tipo de espécie. Biologicamente falando, o IP, ele acha que vai morrer nessa época do ano porque a temperatura está mais fria e a disponibilidade hídrica também está muito baixa porque o ambiente está muito seco. Então, ele perde todas as folhas porque ele precisa investir a fotossíntese, né? Os nutrientes que ele conseguiu e a energia que ele conseguiu na fotossíntese, ele precisa investir na produção de flores e frutos. Só que o nosso inverno está um pouco mais quente do que o normal. E ele entende, então, que a gente não chegou no inverno ainda e muitos não perderam todas as folhas ou ainda sequer perderam. As temperaturas também causaram impactos no desenvolvimento natural do IP amarelo. Com o IP amarelo aconteceu o contrário. Como a gente está com uma temperatura muito quente, ele entende que a gente está entrando na primavera, porque ele floresce em setembro, ele que dá pra gente as boas-vindas da primavera. Ele está entendendo que a temperatura fria do inverno já passou, que as temperaturas da primavera estão esquentando e acabou florescendo e frutificando antes da hora. Além de dar o tom nas cores, a florada dessas espécies no tempo certo tem função ecológica pra natureza. Por esse motivo, as mudanças são vistas com preocupação. Se eu não tenho a floração agora, a polinização que alguns animais também agora saem pra se alimentar de néctar das flores e polinizar essas flores, e não tenho a produção de frutos, essas espécies não se multiplicam, porque as árvores que estão agora, elas são jovens a velhas. Se a gente não tiver árvores novas, a gente não vai ter a reposição e o IP vai entrar em extinção. Para os moradores que apreciam a beleza dos IPs, o desejo é que estas belas árvores continuem a florescer. Chegamos agora com informações direto de São Paulo e o fato em destaque é a visita do bispo auxiliar do Patriarcado Latino de Jerusalém, o brasileiro Dom Bruno Varriano. Dom Bruno é vigário patriarcal para o Chipre e celebrou missa na Catedral da Sé, aqui na capital paulista. Na Igreja Mãe de São Paulo, o povo de Deus acolhe Dom Bruno Varriano, um peregrino que durante o sacerdócio tantas vezes passou por aqui. Uma grande alegria vir a São Paulo. Vim para ordenar dois confrades franciscanos, que foram meus alunos. Então aproveitei essa oportunidade para vir a São Paulo e celebrar aqui na Catedral. É importante essa visita porque ela mostra de maneira muito visível a missionariedade da Igreja. Um cidadão paulistano que se tornou frei, padre e agora está trabalhando e evangelizando no Chipre. Um pastor que tem cheiro de ovelha. Assim é definido Dom Bruno, que pela primeira vez celebrou em São Paulo, sua cidade natal, após ser sagrado bispo e receber a missão de ser presença viva da Igreja na ilha de Chipre. O primeiro bispo latino ordenado para o local dos últimos 340 anos. Estamos vivendo uma nova página da Igreja, organizando as paróquias, organizando as pastorais, o clero, organizando também a pastoral da juventude, a pastoral familiar e que é o coração da nossa missão, que são os imigrantes e os refugiados. Entre os participantes da celebração eucarística, estavam representantes da Igreja Maronita e da Comunidade Canção Nova. O franciscano, da Ordem dos Frades Menores, pediu a todos que rezem pela Igreja no Chipre. Meu coração enche de consolação, de alegria, para voltar para o Chipre, com a missão que é um grande desafio, mas sabendo que tem tantos irmãos e irmãs que estão aí nos acompanhando, que nos amam, que rezam por nós e que realmente nos acompanham. Faltando pouco mais de 20 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, o clima esportivo começa a inspirar iniciativas de diversão. No Museu Catavento, aqui em São Paulo, dá para aprender um pouco mais das modalidades que serão disputadas nas Olimpíadas e Paralimpíadas na França. Maria Eduarda aproveitou o começo das férias de julho para viver diferentes atividades. Uma delas, conhecer esportes olímpicos neste museu em São Paulo. Achei muito legal, uma experiência muito nova. Aqui tem várias experiências da hora. As oficinas olímpicas são oferecidas na programação de férias no Museu Catavento, no centro de São Paulo. Jogos como tênis de mesa, futebol para cegos e outras modalidades olímpicas e paralímpicas podem ser praticados pelos visitantes. Para a vivência na modalidade paralímpica, os visitantes têm os olhos vendados. Explicamos também um pouco da história, da origem dessa modalidade, as regras e como que ela deve praticar. Então, a bola, a gente mostra para ela a bola que é com guiso, a gente estimula a não ter barulho externo para que a pessoa possa usar bastante o ouvido para ouvir os barulhos, né? Da bola rolando, dos assistentes que ficam atrás do gol fazendo barulho ou se orientando os atletas. Davi e João Gabriel jogam futebol com frequência e sentiram na pele o desafio desse tipo de modalidade. É muito difícil. Eu achei mais difícil porque a gente tinha que fazer o bíblio tampado, sem olhar. A programação de férias inclui outras atividades, como contos literários e oficinas de TV. Além de experiências e curiosidades em atrações permanentes do museu. No mês de julho, a gente tem uma crescente muito grande de público, principalmente público infantil. Então, a nossa ideia é que a gente consiga introduzir todas as idades, todas as pessoas, né? Para se apropriarem aqui do espaço e utilizarem o nosso espaço, assim, de uma maneira bem ampla. O catavento funciona de terça a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. E os ingressos custam R$ 18,00 para inteira e R$ 9,00 meia entrada. Às terças-feiras, a entrada é de graça. Para participar das oficinas de férias, é necessário retirar uma senha no site do museu. Então, a gente constrói essas oficinas, essas atividades a mais, né? Para o público conseguir, assim, aproveitar durante o dia inteiro a estadia deles aqui no catavento. Amanhã voltaremos com outros assuntos aqui da capital paulista. Estamos de volta agora para falar um pouquinho sobre futebol, porque foram definidas as seleções classificadas do grupo D, que vão seguir para as quartas de final da Copa América. O Brasil passou um aperto aí, mas conseguiu empatar com a Colômbia na noite de ontem. Costa Rica e Paraguai se despediram em um jogo de três gols. Costa Rica entrou em campo para vencer os paraguaios e torcer por uma derrota do Brasil contra a Colômbia. E logo de cara, aos dois minutos, Calvo, o capitão costarriquenho, faz de cabeça o primeiro gol da partida. Estava pintando uma goleada, porque aos seis minutos de jogo, Josimar amplia o placar para Costa Rica, 2 a 0. Mas as aparências enganam e os paraguaios seguraram a pressão costarriquenha. Aos dez minutos do segundo tempo, Ramon Sousa chuta e faz para o Paraguai. E o empate só não saiu por causa dessa bela defesa do goleiro Patrick Sequeira, já nos acréscimos. Final, Costa Rica 2, Paraguai 1. E a seleção brasileira encarou a Colômbia, líder do grupo D. A Colômbia já começou dando um susto nessa cobrança de falta que Rames Rodrigues acertou o travessão. A resposta brasileira foi com Rafinha, também de falta. A perfeição na cobrança terminou no fundo das redes, um golaço. A Colômbia empatou no final do primeiro tempo com esse gol de Daniel Munhoz e manteve a invencibilidade de 26 partidas, além de garantir a primeira colocação no grupo D, que terminou assim. Colômbia com sete pontos, Brasil também classificado com cinco. Costa Rica e Paraguai dão adeus à competição. E a tabela das quartas de final já está definida. Vamos conferir aqui no telão? Porque a Argentina vai jogar amanhã às 10 horas da noite contra o Equador em Houston. Depois em Dallas, na sexta-feira, já dia 5, às 10 da noite, a Venezuela encara o Canadá. São as equipes classificadas. No sábado, dois jogos, hein? Em Glendale, às sete da noite, a Colômbia vai jogar contra o Paraguá. E o Uruguai enfrenta o Brasil às 10 da noite em Las Vegas. Lembrando que desses jogos saem os adversários. O Brasil, se passar pelo Uruguai, pode encarar novamente a Colômbia. Olha, a presença da relíquia de Carlos Acudes na Canção Nova trouxe não somente alegria aos fiéis peregrinos e à comunidade. Como um adolescente se dedicou a vivenciar a espiritualidade cristã em meio a um mundo cheio de novas tecnologias. Vale refletir sobre a fé e a nossa identidade cristã para evangelizar. Missionário da Comunidade Canção Nova, Rodrigo Carpanelli atua na evangelização de jovens. A gente faz uma atividade muito bacana com os jovens que vêm aqui para a Cachoeira Paulista para os acampamentos, com os jovens que moram em Cachoeira Paulista, consequentemente com os filhos dos missionários. Com a chegada da relíquia de primeiro grau do Beato Carla Coutes à Canção Nova, a catequese com a juventude fica ainda mais próxima. A vida de Carla Coutes vem ensinar para esse tempo, para a juventude desse tempo, que é possível ser santo. De uma forma muito natural, de uma forma muito possível, de uma forma muito acessível. A relíquia de Carla Coutes será utilizada como instrumento de evangelização em peregrinações, em especial a eventos relacionados a jovens. É o caso do PHN 2024. Peter de Laura está à frente desse que é considerado um dos maiores eventos de expressão jovem organizado pela Canção Nova. Para o missionário, o Beato é mais que uma inspiração para a juventude. Ele fez parte de todo um contexto de atualidade em que nós fomos inseridos. Então, a vida, a visita da relíquia do Carla Coutes para nós é algo que nos desafia, que nos propõe algo, nos propõe a santidade. Para Peter, esse é um dos acampamentos mais esperados pela juventude em todo o Brasil. E a relíquia do Beato Milênio estará presente. Todas as caravanas que eu tenho contato estão dobrando o número de pessoas. Então, venha fazer parte de um acampamento que tem tudo para ser histórico. Pela quantidade de pessoas e também pela temática. Porque eu tenho certeza que daqui do acampamento vão sair muitas pessoas e se espalharão pelo mundo afora para gritar para o mundo, busque a santidade. De 11 a 14 de julho, aqui na Canção Nova, Acampamento PHN ou Santo Zonado. Você tem que estar aqui com a gente. E em Portugal, a casa onde morou a irmã Lúcia foi reaberta ao público dentro do projeto Casa Museu e faz parte dos cursos de verão no Santuário de Fátima sobre a vida da religiosa. Após oito meses de restauros, a casa de irmã Lúcia é reaberta ao público, mas com algumas novidades, como as descrições sobre cada cômodo retiradas das memórias da vitente de Fátima. Olhar para esta casa na expectativa daquilo que os peregrinos também aqui querem encontrar e é de facto a casa da Lúcia, mas não da Lúcia Doroteia nem da Lúcia Carmelita, mas sim da Lúcia da infância. E trabalhar o espaço a partir da materialidade, mas sobretudo a partir do intangível, da imaterialidade. Essas fontes de informação são, sobretudo, as memórias da própria irmã Lúcia e também algumas cartas em que ela descreve, cômodo a cômodo, divisão a divisão, o que é que existia em cada um dos espaços e trazer também a sua memória, a sua voz, uma voz por ventura silenciosa que os peregrinos são convidados a redescobrir. Pela janela, vê-se uma fotografia de Maria Rosa, mãe de Lúcia, e as devoções da família ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. A casa, construída no fim do século XIX, apresenta uma arquitetura rural de uma família com propriedades. Agora, é possível visitar também a despensa e a casa do forno. Os visitantes vão confrontar-se com uma criança que aparece ali representada através da fotografia mais célebre de Lúcia de Jesus, tirada em 1917. Ela está com o tamanho que nós imaginamos que Lúcia teria ao tempo das aparições. E, para além disso, vão encontrar o mobiliário da época e também algumas surpresas que provavelmente não estaremos tão despertos para encontrar nesta casa. A reabertura da casa de Lúcia acontece no contexto dos cursos de verão do santuário, cujo tema é a religiosa, e às vésperas de 13 de julho, quando completa-se um ano da leitura pública do decreto de suas virtudes heróicas. O documento da igreja afirma sobre Lúcia, uma lanterna que arde e alumia. Sem dúvida, uma figura incontornável da história do século XX. Passados 100 anos sobre Fátima e os investigadores de uma forma particular, se posicionem de forma coerente à procura daquilo que é efetivamente a verdade, que nos chega, sobretudo a partir das fontes que se encontram custodiadas pelos diferentes arquivos. Não apenas no arquivo do santuário de Fátima, mas no arquivo das irmãs Doroteias, das irmãs Carmelitas, nos arquivos do Vaticano, obviamente, e no sentido de prescrutarmos de forma honesta aquilo que foi a ação fundamental de Lúcia de Jesus em todo o processo, não apenas da história de Fátima, mas também da história do país. O novo projeto da Casa Museu de Lúcia traz o conceito da museologia do silêncio. O relógio parado na hora do seu nascimento pode simbolizar os instantes na presença de Deus, aquele que tece os fios da história humana. As visitas continuam sendo gratuitas, permitindo que mais pessoas conheçam este espaço tão significativo. E a gente faz aqui uma pequena correção porque a casa foi reaberta à imprensa e a reabertura oficial vai acontecer nesta sexta-feira, dia 5, lá em Portugal. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização direto no Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você. Boa noite e paz para você.